Fala galera que acompanha o canal, prazer em lapidar. Pessoal, eu estava assistindo um vídeo do J.A. Pedras e Brilhantes, dei vontade também de fazer uma lapidação. Acabei vindo para o quartinho aqui e comecei a fazer um brilhante aqui pessoal. Eu fiz a parte do rondiz completo e amanhã eu vou dar sequência, vou fazer o pavilhão, amanhã eu vou fazer a parte do rondiz, virar uma pedra, e amanhã porque já é tarde já, não posso fazer muito barulho aqui. Amanhã quando eu chegar de serviço eu vou dar sequência aí nessa pedra aqui. Quero dar ideia também pessoal, que acabei pegando um pouco do macete aí do polimento, gastando pouco pó pra polir esse pavilhão, usei só um pouquinho. Sendo que anteriormente eu gastava um monte, eu balgaçava um monte de pó, estragava, só desperdiçava, não fazia o serviço certo. E também na catraca aqui, na catraca chinesa aqui, eu também descobri dois, aqui, vou estar mostrando aqui. Esses dois parafusinhos aqui, sendo que soltar ele dá pra fazer uma regulagem aqui, ele estava desnivelado, não estava dando o grau certo. Acabei ajustando essa parte aí que eu descobri hoje, não ficava assim, eu tinha que estar roubando aqui pra ficar nivelado. E é o tanto de pó que eu gastava ali, só desperdiçava aí. Agora eu comecei esse brilhantezinho aqui. Quem não é inscrito no canal, se inscreve aí pra... Atenção no sininho, pra não perder nenhum vídeo do canal e pra tá acompanhando aí na hora que eu tiver... Terminada aí essa pedrinha aí pra ver o resultado final aí. Quem gostou, deixa o like aí, pessoal. Eu vou ficando por aqui. Beleza? E até o próximo vídeo. Quem gostou, deixa o like aí. Comenta e compartilha o vídeo. Valeu! Tchau! 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 Obrigado.